Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso do IFRJ 2021. Então eu já cheguei tacando o like, inscreva-se no canal. Bom, tivemos aí muitas alterações no edital e é importante que você faça a leitura do mesmo, tá bom? A mesma coisa a questão do cronograma do concurso, tá? As inscrições estão valendo aí do dia 30 de julho de 2021, tá? Então para o cargo de assistente em administração, o edital sofreu a retificação, né? É necessário agora você ter um curso técnico de nível médio ou ensino médio, ou um ou outro. Não é necessariamente ter os dois. E além disso, é necessário ter a experiência de 12 meses. A taxa de inscrição é no valor de R$ 90,00, você vai estar tirando R$ 1.945,07. Além disso, tem a alimentação de R$ 458,00, auxílio transporte que é variável e também o ressarcimento do plano de saúde, tá bom? Aí você se atente aí quanto a essa questão desses ganhos que você vai ter. Rodrigo, vale a pena fazer a prova? Vale, se você atende aos requisitos, com certeza vale a pena você participar do concurso, que dá tempo de você se preparar. As provas estão previstas para outubro, mas pode sofrer alteração no cronograma conforme eu havia falado aqui, tá bom? Então, o que você vai ter que estudar? Português, legislação e ética em formato de conhecimentos específicos. Recomendo fortemente você focar na teoria, que é importante, estudar por materiais atualizados. No Google você consegue, no YouTube, principalmente, também você consegue muitos materiais bons. E o que é concurso para você resolver questões? Mas eu recomendo você resolver questões, por quê? Porque através das questões que você vai avaliar o seu nível de conhecimento, através da resolução de questões, que você vai poder se autoavaliar. Você ficar só na teoria, não vai resolver. Só teoria, teoria. Tem que fazer questões também, juntamente com a teoria. Do mais é isso, os pontos importantes que eu tenho para falar, referente ao concurso do IFRJ. Leia atentamente o edital, para você conseguir passar na prova. Bom, fico por aqui, até o próximo vídeo.